Quando eu chegar ao céu de luz Quero ver o homem chamado Jesus Aquele que deu vista aos cegos Os leprosos purificou Aquele que a mulher tocou No momento curada ficou Aquele que transformou água em vinho Os leprosos purificou Está perto de nós contemplarmos O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Quando contemplar o clarão da cidade Aonde os salvos viverão toda a eternidade Cantaremos um coro celeste A mais linda e sublime canção Com milhares de anjos de branco Com trompetas em suas mãos Glória a Deus, aleluias darei Pelos séculos e séculos além Louvarei o Filho de Deus Louvarei o Filho de Deus Para todos sempre Amém Glória a Deus e aleluias darei Pelos séculos e séculos além Louvarei o Filho de Deus para todos sempre. Amém.